Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vinicius Gamer e a gente tá aqui no jogo do dropper, a gente tem que cair direito, mas é bem legal esse jogo e tal, na verdade é bem legal mesmo, só que o que acontece é que esse jogo é baseado aqui em mapa do dropper do Minecraft, mas antes da gente começar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque muitos de vocês apenas assistem o vídeo, entendeu? Eu tenho certeza que vocês já devem ter assistido, agora a gente vai para o modo normal, que a gente tem que completar, vamos lá, beleza, a gente tá no primeiro nível, aqui, a gente tem que, tá, é aqui no arco-íris, tá, a gente, então, eu já entendi, a gente tem que cair no lugar onde tá a água, é isso, né? Tá, foi fácil, agora vamos ver o nível 2, ah tá, a gente entendi, a gente não pode cair, né? Eu entendi, a gente tem que cair, não, ah tá, dá pra entender o que é, eu não posso morrer por causa dessas coisas da coisa, tá vendo? Se eu tô vendo essas plataformas, eu não posso morrer com elas! Pera, será que fica mais fácil, pera, será que fica mais fácil se eu colocar em primeira pessoa? Tá, vamos lá, vamos ver se o primeiro pessoa fica mais fácil, literalmente, fica assim, mano, Eu avisei que esse mapa ia ser, porque no dropper do Minecraft, nível 3, vamos ver, mano, já tá ficando difícil se só, mano, nossa, olha o tanto de boneco de neve, mano, olha isso, mano, número, nossa! É, a gente tá na terra dos doces, que, olha só... Eita, isso aqui é da dono! Tá, mas vamos cair agora, vamos cair, vou colocar em primeira pessoa pra ficar melhor, pera, ah tá, tá, mas... Nossa, olha aí, eu morri, meus pedaços, 3, 2, 1 e... Nossa, velho, meu personagem se despedaça todo, ó... Esse não é o dropper que eu conheço, eu achei que era lá daquele mapa do Minecraft, só que esse dropper... Mano, só o cabo do piruíto já dá dano! Eu queria cair mais devagar, porque eu tô caindo muito rápido, daí não dá, né? Eu precisaria cair mais devagar, né, você não acha? Beleza! O que será que acontece se a gente tá na casa? Vamos ver... Ainda bem que a casa não dá dano... Pera... Certo... Olha só, isso é fácil, olha, só a gente não encostar na grama, olha aí... Fácil! Nível 6? Ah, tá, agora eu tô no inverno... Tá... Agora a gente tá no outono, não, a gente tá na fazenda... Tá, 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 tá bom... Eu acho que... Beleza, cair... Agora a gente tá no mar? É o mar, é mesmo... Eu não vou pular o nível, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Eu nem sei pra que que serve pular o nível, né? Não serve... Acho que pra nada, né? Boa! Boa! Nível 8! Eu tenho que... Olha só isso! A gente tem que... É, vocês já devem ter entendido o que eu ia falar! Nossa, agora a gente pode... Tá, essa roupa aqui, que é a do dropper... Nossa, isso aqui é o dropper do Minecraft, ó... Esse aqui é o dropper do Minecraft, que esse aqui é o mais famoso... Que é a última fase... Nossa! Que que é isso? Miguel Stars! Miguel Stars tá aqui! Volta aqui! Espera aí, Miguel Stars! Não vai embora... Ué, mas tá parecendo que o Miguel Stars tá aqui! Ué, mas... Eu não tava escutando não, Miguel Stars! Você não escuta eu porque... Nossa! Chegou! Você chegou ao final do jogo! Você chegou! Não! Você não passou de fase! Porque eu vi... Você sendo espetado! Eu vi... Eu vi seu personagem se desmontando! Aí eu passei de fase! Agora a gente tem... Quê? Que fase do poder dos zombies? Como assim? Eu ainda tô na fase do drop do futebol! Agora eu tô na... Agora eu tô no inferno? Agora eu tô no inverno! E agora a gente tem os nossos pinguins! Mas por que você tá aqui, Miguel Stars? Não! Miguel Stars só tá aqui, mas você não pode... Nossa! Eu mesmo! Olha os sons de papo! Eu tô ouvindo o som deles! Me espera! Agora a gente tá no nível 7, ué! Mas cadê a coisa do podre dos zombies? Eu não tô vendo nada! Não! Eu morri! Eu morri! Me espera, por favor! Nossa! Nossa! Toda hora eu tô morrendo! Olha o meu personagem explode! Olha o meu personagem explode! Porque ele se despedaça todo do nada! Ele se despedaça! Boa! Boa! Agora a gente tá na fase do Thomas! Tá! Nessa fase a gente não pode cair nos trilhos de termo, né? Não! Morri! Tá! Vão lá! Vão! Olá! Olá! Beleza! Mas o Miguel... Nossa! Olha só! A gente agora tá no nível 15! Mas o Miguel Stars... Olha! O Miguel Stars já tá lá! O Miguel Stars já tá lá no final do jogo! Eu tô só no começo! Caraca! O Miguel Stars já tá aqui! Aqui na fase... Lutando! Nossa! Aí já tá no nível 50! Eu não chego nem perto disso! Onde eu estou caindo, cara? Eu tenho que cair sem encostar! Sem esbarrar! A Katana! Socorre! Essa Katana! Me ataca! A Katana! Vamos lá! Vamos desviar daquela Katana no final! Ok! Ok! Agora eu tenho que ir lá! Olá! Olá! Boa! Passei! Agora a gente tá no nível 18! Que... Também é bem fácil! Tá! Agora é só a gente ficar aqui! Olha! A gente tem que... Passar aqui! Pior é que não dá pra... É! Também não é tão fácil quanto parece! Tá! Mas a gente tem que ir aqui! Olha! A gente tá aqui! Olha! E o pior é que essa fase ela tem os reflexos! Você... Viu! Você é fleck! Que além de... Per... Tirar um pouco o desempenho do computador... É! E te atrapalha! Porque você acha que não pode encostar, mas... É! É! E tipo... O problema é que... Como você cai devagar... Esse negócio é que... Você não consegue se mexer direito! Nossa! Não! De novo! Caraca! Tô! 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 nossa fazer essa a gente tem um no meio da estrada e tem até um carro que atropelou só daqui carro só daqui carro agora a gente tá nossa tem um cogumelo a gente tá no castelo vamos pular agora tem essas galinha também que eu não posso encostar nelas e nem nas penas delas nossa penas uma pena é tão leve que que ela dá dano ela não gosta dessa fase do laser porque o laser tem reflexão daí eu não consigo enxergar direito para fazer esses reflexos boa agora só tem um campo e um rato nossa tá eu tenho que sair aqui meia que tem um monte de gato isso e o que será será que que rato tava pensando sem cair beleza agora a gente está em uma fase de estrelas do mundo tá a gente tem que estar na pinta e deus quer não eu morri nessa fase tá bom vamos tentar de novo vamos lá nossa eu não morri de novo eu não morro toda hora eu vou ter que ir eu não morro toda hora eu não morro toda hora eu não morri na pinta e deus quer não morri que não morri na pinta e deus quer não morrer no Agora já chegou o inverno de novo E olha só lá Lá a gente tá vendo desde o início do jogo Isso é muito estranho Mas vamos lá, vamos lá Porque tem gente que tá muito mais avançada que a gente Não pode encostar nas nuvens Tá, mas Essas nuvens são tipo obstáculos, mano Boa, passei E agora no nível 29 A gente já tem Minha alienígena, essas coisas Olha lá, o Miguel Stars Vai caindo sobre as montanhas E sobre as pedras E a gente tem que cuidar com os alienígenas Corre com os alienígenas Agora a gente tá onde? Ah, isso é um celular, vamos ver Ah, como é que eu vou ver? Ah, esse drop é fácil, é muito fácil Isso aqui é pra desviar? Não, eu tenho que cair aí Já entendi Isso aqui é o drop, não Esse sim que é o drop, a gente tem que cair lá no meio Tá, a gente entendi A gente tem que cair lá no meio Esse sim é igual o Minecraft Esse sim tem dois tipos de drop A pessoa que a gente tem que desviar os objetos E o que a gente tem que cair lá no meio Agora são as duas coisas, mano Não, não Boa, passei Agora vamos lá Seu sirigueijo? Ué E aí, seu sirigueijo Tudo certo? Ah não Eu vou ter que cair Socorro Tem um monte de caranguejo querendo me pegar Eu não posso encostar deles Sai daí, seu sirigueijo Sai daí Passei Pera A gente tá indo pro Nether? Isso aqui é o portal do Nether Minecraft do Roblox Mano, eu vou tentar entrar e... É, eu acho que esse portal tá só de enfeite mesmo Mas vamos lá Olha só isso Nossa Nossa, agora a gente tá no mundo normal Não Cai numa árvore É o... 3 2 1 Pula Vamos lá Hum, vamos lá, mano Vamos lá Não Caraca, velho Nossa Me tem um espaço aqui, ó Tá difícil aí pra você também? Miguel Você tá na fase do Age? Sim, Miguel Stars Eu... Eu não tô aqui O Bindy, você tá me imitando Eu ouviu? Você deve ter ouvido o que ele quis dizer, né? Então é na fase do Age Ah, eu vou falar do meu canal Por favor, se inscreve no canal dele também, tá? Tá Eu precisei imitar, ei Porque... Como ele não pode falar comigo? Nossa, eu tô... Eu morri tudo da hora, velho Nossa, isso é uma coisa muito difícil Vou pular aí Olha Muita concentração Preciso não Eu morro toda hora Tem que ir aqui, olha só Acho que eu já entendi E eu tenho que passar por meio disso Isso Agora é ponto pra ser Não, mano Que... Tô de saciedade, velho Toda hora é bom, velho E eu tô de saciedade, velho E eu tô de saciedade, velho E eu tô de saciedade, velho Pera Eu tô de saciedade, velho Eu tô de saciedade, velho Eu tô de saciedade, velho Boa cara, agora a gente tá no Portal do Fim E desejo boa paz E agora vamos lá Vamos acabar com isso Beleza, tem uns cristais do Age Mas a gente não pode encostar da isso Não Eu morri, mas Mano, tem esse ragdoll bugado aí Esse boneco de pano todo bugado aí Boa, passei Beleza, se você quer que esse vídeo A gente tá na fase desses Cavalo Boa, passei Beleza, se você quer que esse vídeo Obrigado.